Música O curso do Saber Direito é sobre a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Queridos amigos, queridas amigas, muitíssimo bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou professor de Direito Civil, Direito Processual Civil na Universidade de Brasília. Eu sou graduado em Direito pela Universidade de Brasília, especialista e mestre em Direito. Hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre intervenção de terceiros. E nós vamos falar de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil, que já entrou em vigor. Eu queria começar dizendo que nós já tivemos um programa Saber Direito já, sobre esse assunto, intervenção de direitos. E quem deu essa aula foi o excelente professor Renato Montanz. Aliás, eu sugiro a todos vocês que assistam a esse programa do Renato Montanz, que fala sobre intervenção de terceiros. E o motivo pelo qual eu estou aqui me arriscando a falar de novo sobre a matéria, é para atualizar vocês, para contar para vocês quais foram as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe em relação à disciplina intervenção de terceiros. Eu queria dizer, desde logo, que intervenção de terceiros é um tema extremamente técnico. Existe uma tendência dos alunos de não gostarem muito dessa disciplina. Confesso que eu, particularmente, na época da graduação, tive alguns problemas com isso. Então, nós vamos devagar, vamos passo a passo, falar sobre esse tema. A intervenção de terceiros, e eu gostaria de focar aqui nesse programa, nas mudanças que aconteceram. Então, eu vou só contar para vocês, antes de mais nada, quais foram essas mudanças. As principais mudanças foram, em primeiro lugar, oposição e nomeação à autoria deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiro típicas. Vou explicar o que significa isso, nós vamos falar sobre isso depois, muita calma. Segundo ponto, nós temos duas novas intervenções de terceiro, duas novas formas de intervenção de terceiros típicas. São elas, amicus curi, que é um termo em latim, que significa amigo da corte, numa tradução direta, e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos falar sobre essas duas novas formas típicas de intervenção de terceiros também. Então, essas foram as principais mudanças que aconteceram, elas vão ser discutidas aqui, mas também as outras mudanças sobre intervenção de terceiros serão faladas no programa e nos próximos programas também. Pois bem, para começar a falar sobre intervenção de terceiros, a primeira coisa que todos perguntam na aula é quem é o terceiro? Essa é a primeira pergunta que se faz. E por que, afinal de contas, esse terceiro está intervindo no processo? Por que esse terceiro não fica lá, quietinho no canto dele, ao invés de virtuoso ao nosso processo? Eu explico para vocês, ok? Para a gente entender o conceito de terceiro, a gente precisa entender o conceito de partes, partes de um processo. Eu não vou me alongar muito no tema, mas basta dizer que a doutrina hoje é praticamente unânime em concordar com o que Chiovenda, um autor italiano, disse, no sentido de que partes são quem pede e contra quem se pede. Partes são quem pede e contra quem se pede. Em outras palavras, partes são autor e réu de um processo. Então, o autor e o réu de um processo são as partes desse processo. Pois bem, se autor e réu são as partes, quem é o terceiro? Simples, terceiro é quem não é autor e nem réu. Quem não for autor e nem réu de um processo é o terceiro. Claro que existem outras pessoas que participam de um processo. O juiz participa do processo, o perito, os assistentes participam de um processo, mas para efeitos de pedir, de ter uma pretensão discutida e ter uma pretensão material decidida no processo, quem interessa são as partes, autor e réu. Toda vez que uma sentença tiver o potencial de afetar uma pessoa que não é nem autor, nem réu, então esse terceiro, que não é autor e réu, poderá intervir no processo. Eu vou ler, vou pedir a licença para ler aqui rapidamente um artigo do novo Código de Processo Civil, que não é mais novo porque já está em vigor, mas o artigo 506 diz o seguinte. A sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Novamente, artigo 506 do Código de Processo Civil em vigor. A sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Se a sentença tem esse limite subjetivo de autor e réu, as partes, esse é o limite subjetivo da sentença, e ela não prejudica terceiros, é o que está escrito no artigo 506 do Código de Processo Civil, por que então eu estou aqui afirmando que às vezes a sentença pode afetar um terceiro, e às vezes esse terceiro vai intervir no processo para discutir o caso e, no final das contas, influenciar a sentença. Porque as relações materiais de direito na vida moderna são extremamente complexas. Os contratos são complexos, os contratos bancários são extremamente complexos. É muito comum que os contratos se tornem cadeias e redes de contratos e redes de relação, que, por vezes, se você afeta uma pessoa, você está afetando também outras pessoas. Por isso que, às vezes, pode acontecer de, em um processo, a sentença que vai afetar, deveria afetar somente autor e réu, vai afetar também quem? Um terceiro. Esse terceiro, por estar sendo potencialmente afetado pela sentença, ele pode, ele tem o direito de se defender. Não é razoável isso? Pensem bem, uma sentença que está sendo dada, num processo, onde estão autor e réu. Autor e réu têm o direito de contraditório e ampla defesa. Eles podem se defender, podem se manifestar. Agora, se essa sentença vai também afetar um terceiro, esse terceiro tem que ter o direito de se defender, ele tem que ter o direito de contraditório e ampla defesa. Por isso, ele vai poder intervir no processo. Essa intervenção de terceiros, eu queria explicar um ponto bem interessante dela, que costuma cair em concurso. E é uma dica para vocês, é uma dica para quem estiver estudando, ou para quem gosta de direito e quiser entender quando que vai haver intervenção de terceiros e quando não vai haver intervenção de terceiros no processo. Eu já disse que é um assunto extremamente técnico, mas é um assunto que tem algumas dicas que, se você entender do ponto de vista genérico, fica mais fácil de compreender como ele funciona. Então, a dica que eu vou dar é a seguinte, sempre que um terceiro intervir em um processo, de alguma maneira, isso, e houver uma criação de um novo processo, sempre que houver uma criação de um novo processo, não existe intervenção de terceiros. Vou repetir, sempre que houver um novo processo, nós não estamos falando de intervenção de terceiros, nós estaremos falando de um novo processo. Pensem bem comigo, senhores e senhoras. Toda vez que um processo inicia, ele inicia com o autor, que dá entrada no processo, e o réu, que são aquelas pessoas contra as quais o autor demanda. Correto? Então, autor e réu são definidos logo na petição inicial do processo. Eles são definidos logo na petição inicial do processo. Se um terceiro, por qualquer motivo, discute o mesmo assunto, mas pela via de um novo processo, então, não há intervenção de terceiros, porque aquele processo continua idêntico. O que acontece é que existe agora um novo processo. Existe agora um novo processo. Me dá um exemplo, professor Leandro? Claro. Um exemplo de que você pode achar que é intervenção de terceiros, mas na verdade não é, é a própria oposição. Que era a intervenção de terceiros, deixou de ser. Nós vamos falar sobre isso especificamente na aula 3. Outro exemplo, embargos de terceiro. Tem vários exemplos de situações em que um terceiro está sendo afetado. Só que na hora de intervir, ele não entra no mesmo processo. Ele cria um novo processo. E essa criação de novo processo faz com que tenha sido esse novo processo, autor e réu. Assim como no processo original, autor e réu. Em outras palavras, não vai haver intervenção de terceiros. Há intervenção de terceiros. Sim, quando o terceiro entra em um processo já existente e dentro desse processo começa a atuar de alguma maneira. seja como parte, seja como outra figura. Nós vamos estudar aqui quais são as possibilidades. Mas, quando esse terceiro entra no processo, que já existe, então, nessa hipótese, haverá sim intervenção de terceiros. E eu queria fazer uma pausa para explicar uma coisa. Isso é uma pergunta que os alunos fazem para mim nas aulas. Professor, tudo bem, quando cria um novo processo, então, não é intervenção de terceiros. Mas, se for o mesmo processo, vai ser intervenção de terceiros. Professor Leandro, o que é processo? Olha, essa é uma discussão técnica e complexa. E eu queria fazer uma proposta aqui, ousada, para explicar para você, para você conseguir pensar mais fácil no que é processo. Sabe como eu gosto de pensar? Como eu gosto de explicar para os meus alunos? Toda vez que você tiver... Vocês já viram um processo? Eu vou contar para vocês como é, tá? Um processo, ele tem uma capinha e as folhas lá dentro. São os chamados autos, autos do processo. É o processo materializado. É a versão física do que se diz processo. Todo processo tem uma capinha, uma parte final e as folhinhas lá dentro. Isso é um processo. Se houver uma nova capinha, com novos autos e começando tudo de novo, normalmente vai ser um novo processo. Mesmo se você fizer o que se chama de apensar. Apensar é quando você junta um processo ao outro. Então, eu vou sugerir aqui que processo é uma... Toda vez que você tiver essa capinha com essas coisinhas lá dentro, isso é um processo. Quando que há intervenção de terceiros? Há intervenção de terceiros quando o terceiro entra naquele processo que já existe. E o processo continua. Por outro lado, se um terceiro decide discutir alguma coisa num processo que já existe, mas por conta da sua discussão ele cria um novo processo, então, que pode até estar pensado ao processo original, não é intervenção de terceiros. Essa é a dica que eu dou para vocês para saberem se é ou não é intervenção de terceiros. Criou um novo processo? Não é intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros só acontece quando um terceiro entra em um processo já existente. E eu vou agora fazer uma classificação aqui para vocês das intervenções de terceiro. Classificação normalmente é uma coisa meio chata, mas eu só vou fazer uma, prometo, e é uma classificação importante, é uma classificação importante para se entender os processos, se entender a intervenção de terceiros, é uma classificação que costuma cair em provas, provas de concurso, então é importante a gente entender essa classificação. A intervenção de terceiros, ela pode ser provocada ou voluntária, espontânea. Provocada ou voluntária, espontânea. Explico a vocês qual é a diferença. A diferença entre a classificação, entre essas duas classificações, entre a intervenção de terceiros provocada e a intervenção de terceiros voluntária é a seguinte. Na provocada, o terceiro é provocado por alguém que pode ser as partes, pode ser o Ministério Público, alguém que já está no processo, a entrar no processo. Então, ele é chamado, ele é convocado ao processo já existente. Então, essa é a intervenção de terceiros provocada. Quando o terceiro é chamado ao processo por alguém, ele está fora do processo, vivendo a vida dele, de repente recebe um chamado do processo. Terceiro, venha ao processo participar, por algum motivo. Normalmente é uma má notícia, eu vou explicar isso para vocês. Mas, quando ele é chamado ao processo, então essa é uma intervenção de terceiros provocada. Por outro lado, a intervenção de terceiros voluntária ou espontânea, ela acontece quando o próprio terceiro decide, por vontade própria, entrar no processo, ingressar no processo. Ele toma conhecimento do processo, por qualquer meio, descobre que tem interesse jurídico naquele processo e entra no processo. Ou, na verdade, pede para entrar no processo. Apresenta a petição ao juízo falando, Excelência, eu tenho interesse jurídico, logo gostaria de entrar neste processo que já existe. Essa é a intervenção de terceiros espontânea. Pois bem, falamos então sobre o que é intervenção de terceiros, explicamos a diferença entre o terceiro e a parte, e explicamos quais são as principais mudanças que vão acontecer com relação à intervenção de terceiros nesse nosso novo Código de Processo Civil. Essa foi só uma introdução rápida, para a gente entender o tema, entender o assunto. E eu vou passar agora a falar de cada uma das intervenções de terceiro, de forma individual. Eu vou falar sobre as intervenções de terceiro típicas, que estão no Código de Processo Civil. Vou falar sobre as intervenções de terceiro, que eram intervenções de terceiro típicas, no Código de Processo Civil antigo, aquele de 73. E vou explicar por que elas deixaram de ser. Então, nós vamos começar um por um, partindo de assistência. Eu vou falar sobre o primeiro tipo de assistência nesse programa, assistência simples. Mas, antes disso, nós vamos fazer uma pergunta, ou vamos ouvir uma pergunta do nosso telespectador, sobre esse primeiro trecho do programa, o que é intervenção de terceiros. O terceiro, quando entra no processo, vira parte? Excepcional pergunta. A pergunta do colega é, o terceiro, quando entra no processo, vira parte? Isso é uma ótima pergunta. Porque, pensem bem, eu até cheguei a comentar isso um pouco, agora, no início do programa. O terceiro, ele só é terceiro, até que entre, até que adentre o processo. Isso, correto? Porque, depois que ele entra no processo, ele tem que virar alguma coisa. Na maior parte das vezes, o terceiro, quando entra no processo, ele vira, sim, parte. Entretanto, existem exceções. Existem hipóteses em que o terceiro, quando entra no processo, não vira uma das partes, não vira autor, e nem vira réu. As principais exceções são, na hipótese da assistência simples, nós vamos falar sobre ela agora, e isso vai ficar muito claro. E, na hipótese do amicus curi, que é uma questão ainda um pouco controverso, de qual é a natureza do terceiro, quando ele entra no processo, mas, em regra, quando o terceiro entra no processo, ele vira parte. Mas, ele pode também virar assistente da parte. E, ele pode também virar uma figura completamente diferente, que é aquela do amicus curi, que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas, eu vou começar agora falando sobre assistência simples, que é uma das hipóteses em que o terceiro entra no processo e não vira parte. Pois bem, vamos falar, então, agora de assistência. E assistência simples. Eu queria começar essa parte do programa explicando para vocês qual foi a principal mudança que aconteceu com relação à assistência no processo civil. A assistência no processo, no código de processo civil antigo, de 73, ela era uma figura que não estava dentro do capítulo de intervenção de terceiros, que é uma coisa muito curiosa. ela estava juntamente, ela estava dividindo o capítulo de lites consórcio. A organização era lites consórcio, assistência e depois as hipóteses típicas de intervenção de terceiros. Já no novo código de processo civil, que nós estamos chamando de novo, mas já está em vigor, a assistência foi incluída no rol de intervenções de terceiro típicas. Existem dois tipos de assistência, assistência simples e assistência lites consorcial. Explicarei as duas, a primeira neste programa e a segunda no próximo programa. Mas, eu queria explicar desde logo que o novo código também fez uma coisa que eu particularmente achei interessante. ele dividiu os sub-capítulos em assistência simples e assistência lites consorcial. O que acontece é que no código anterior, no código de processo civil anterior, a assistência, ela era tratada como uma coisa só. Já na versão nova, no novo código de processo civil, a assistência foi dividida em assistência simples e assistência lites consorcial, especificamente. Foi uma organização muito interessante, porque como nós vamos ver, a assistência simples e a assistência lites consorcial são coisas completamente diferentes e merecem realmente ser separadas. Então, nós vamos explicar cada uma delas agora. Eu queria contar uma história rápida para vocês e explicar por que que eu vou ajudar vocês a entenderem e lembrarem intervenção de terceiros. Quando eu era estudante, eu estudei intervenção de terceiros pela primeira vez, eu não lembrava de nada. O grande problema das intervenções de terceiros é que elas são... o tema é complexo, os nomes são super difíceis e a gente não consegue se lembrar o que é cada uma delas. Nomeação, autoria, qual mesmo? assistência, oposição, são tantos nomes que fica difícil se lembrar. E dentro desses nomes, as classificações são super difíceis. Então, eu vou ajudar você que está assistindo o programa a se lembrar, a decorar intervenções de terceiros. Professor Leandro, eu odeio intervenções de terceiros, não quero decorar. Desculpa, vai ter que decorar, não tem jeito. É importante para você, estudante de direito, é importante para você que está estudando para concursos públicos e é importante para você também ter interesse no direito. Intervenção de terceiros é uma matéria fundamental do direito, é importante entender essa parte processual. Então, o que eu vou fazer para você é, para cada tipo de intervenção de terceiros, eu vou te dar uma frase. Uma frase que você vai ter que lembrar para se lembrar e decorar qual é aquela espécie de intervenção de terceiros. Ok? Então, por exemplo, para assistência, a frase que eu vou te dar para decorar a assistência é o terceiro quer que uma das partes ganhe. Novamente, assistência. O que é assistência? É quando o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Ele quer que uma das partes vença a demanda. Isso é assistência. toda vez que o terceiro estiver torcendo para que uma das partes autor ou réu vença a demanda, nós estamos falando nessa hipótese de assistência. Bom, se a assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença a demanda, essa é a frase para você se lembrar, assistência, o terceiro quer que uma das partes vença. Então, toda vez que você estiver torcendo para alguém no processo, você pode intervir como assistente. Então, por exemplo, sua mãe, sua avózinha tem um processo na justiça e você está, claro, torcendo para que ela ganhe. Você quer que ela vença. Você pode, então, entrar no processo e ajudar ela? Vou te ajudar, avózinha, a ganhar o seu processo. Não. Desculpa, mas não pode. Para que você possa intervir no processo, você tem que ter uma coisa que se chama interesse jurídico. Interesse jurídico. O que significa interesse jurídico? Significa que você quer que uma das partes vença a demanda porque se ela perder, a sua esfera jurídica vai ser negativamente afetada. Você vai ser, algum tipo de relação jurídica que você possui vai ser negativamente afetada pela sentença. é por isso que você está torcendo pela parte. E eu queria fazer um parênteses aqui para explicar que interesse jurídico não é a mesma coisa que interesse econômico ou interesse amoroso ou qualquer outro tipo de interesse. Se a sua esposa, se o seu marido está no processo, você não tem interesse jurídico simplesmente por ser seu marido ou sua esposa. Você tem que ter interesse jurídico. E o interesse econômico é um exemplo ainda mais interessante. Pensem bem. Imaginem a seguinte situação. Vou dar para vocês agora um exemplo para entender interesse jurídico. Imaginem vocês que um amigo que vocês têm há muito tempo pede mil reais emprestado. Você está sem grana, a situação está complicada, mesmo assim empresta aqueles mil reais para o seu amigo. Seu amigo é hoje o seu devedor. por algum motivo, qualquer uma outra pessoa juiza uma ação contra o seu amigo, que é seu devedor. Você tem interesse econômico nessa demanda? Tem. Em que sentido? Se o seu amigo perder o processo e pagar naquele processo que você não tem relação, talvez ele não tenha dinheiro para te pagar depois, né? Mas, se ele ainda não quebrou, não faliu, então, esse interesse é meramente econômico. você não quer que ele dê dinheiro para outra pessoa, você quer que ele dê dinheiro para você. Mas, esse interesse não é suficiente para que você possa intervir como assistente no processo. O que você precisa ter é interesse jurídico. Bom, então, afinal de contas, o que é esse interesse jurídico? Vou explicar para vocês. O interesse jurídico eu vou explicar por meio de um exemplo. E é um exemplo de assistência simples. E o exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo mais clássico de assistência simples da doutrina. É o exemplo de sublocação. Para quem nunca ouvi falar de sublocação, vou explicar para vocês do que se trata. A locação, as pessoas já conhecem. Eu vou dar o exemplo aqui de uma locação de imóvel. Pode ser? Uma locação de imóvel. Você alugou um imóvel de outra pessoa. Tem o locador e o locatário. Certo? Locador e locatário. Acontece que por qualquer motivo, essa pessoa que alugou o imóvel decide alugar este imóvel para outra pessoa. Veja bem, você não é o dono do imóvel. O dono do imóvel alugou esse imóvel. e você pessoa que alugou este imóvel o locatário decide alugar este imóvel que você já alugou para uma terceira pessoa. Quando que isso pode acontecer? Bom, a gente pode dar N exemplos, mas vou dar um exemplo talvez possível em que o seu pai aluga uma casa e decide alugar essa casa para você por um preço menor para te ajudar no exemplo possível. essa é uma hipótese de sublocação. Sublocação é quando se aluga um imóvel na verdade o exemplo aqui é um imóvel qualquer bem que já está alugado. Este é o exemplo de sublocação. Ok? Este é o exemplo de sublocação. Se por qualquer motivo a pessoa que alugou originalmente o imóvel não paga o aluguel ele pode ser o que? Despejado. Todo mundo sabe disso. A pessoa que não paga o aluguel pode ser despejada. E de que maneira que essa sublocação é afetada? Essa sublocação ela é afetada da seguinte maneira. Pensem bem comigo. Quem mora hoje no imóvel? Não é a pessoa que alugou porque ela alugou novamente o imóvel para uma outra pessoa, um terceiro aqui no nosso caso. Quem mora hoje no imóvel é o terceiro. O dono do imóvel proprietário, a pessoa que originalmente alugou o imóvel tem uma relação jurídica com a pessoa que alugou originalmente. Então, nós temos locador e locatário como os originais titulares desta relação jurídica. Locador e locatário. um era dono do imóvel alugou o imóvel para outra pessoa. Esta é a relação jurídica. O indivíduo que alugou o imóvel por sua vez decide alugar novamente, sublocar este imóvel. Perfeito? Então, nós tínhamos uma relação jurídica original que é a relação jurídica entre locatário e locador. E agora nós temos uma nova relação jurídica entre o locatário e o sublocatário. locatário e o sublocatário. Observem, isso é uma coisa bem curiosa, que o proprietário original do imóvel não tem qualquer tipo de relação com o sublocatário. Ele não tem uma relação jurídica com o sublocatário diretamente. Ele tem uma relação com quem? Com o locatário. Então, se, por algum acaso, o locatário não paga o aluguel e, aliás, a ordem de pagamento de aluguel é assim. O sublocatário paga o aluguel para o locatário. Então, essa pessoa que está morando no imóvel paga o aluguel para a pessoa que alugou originalmente e a pessoa que alugou originalmente paga o aluguel para o dono do imóvel. Perfeito? Paga o aluguel para o dono do imóvel. Agora, a pergunta que se faz é, o que acontece se o dono do imóvel não recebe o aluguel? O que acontece é o seguinte, o dono do imóvel vai ajuizar uma ação de despejo contra este locatário. Pedir para despejar o locatário, encerrar o contrato de locação e que ele saia do imóvel. Quem é o autor dessa ação de despejo? O autor dessa ação de despejo é o proprietário do imóvel, locador. E quem é o réu dessa ação de despejo? O réu dessa ação de despejo é o locatário. Só que o locatário não mora no imóvel. Quem mora no imóvel é o sublocatário. O que que vai acontecer, eu pergunto a vocês, se essa ação de despejo for bem sucedida? Quem terá que sair do imóvel não é o locatário, é o sublocatário. ele vai ser a pessoa que vai ter que sair do imóvel. Poxa, observem, olha que situação interessante. O autor, locador, e o réu, locatário, estão discutindo uma ação, mas quem vai ser afetado diretamente é o sublocatário. Este é um terceiro que tem interesse jurídico na relação. Qual é o interesse jurídico dele? O contrato de sublocação, o contrato que ele tem com o locatário. Esse é o contrato que dá a ele interesse jurídico para intervir nesse processo. E eu pergunto a vocês, o que que o sublocatário quer no processo? Ele quer continuar na casa, vamos partir dessa premissa, que o sublocatário gostaria de continuar na casa, continuar onde ele está morando. o que que ele quer então? Ele quer que uma das partes vença a demanda. Então, nós estamos falando de uma hipótese de assistência simples. Nós vamos continuar falando de assistência simples, mas antes nós vamos fazer uma pausa para ouvir uma pergunta dos telespectadores, ver se as pessoas estão entendendo bem e ver qual que é essa pergunta que vai ser feita. Vamos lá. O assistente simples é obrigado a intervir no processo se tiver interesse. que pergunta excepcional. Olha só que pergunta bacana. O assistente simples é obrigado a intervir no processo se tiver interesse? Vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de dar do sublocatário? Então, o exemplo do despejo, ok? Esse é o exemplo que a gente vai dar para responder a pergunta do colega. A pergunta é o interessado, esse terceiro, ele é obrigado a entrar no processo? A resposta para você é não. Ele não é obrigado a entrar no processo. Ele entra no processo se ele tiver interesse, se ele quiser entrar no processo. se ele não quiser entrar no processo, a esfera jurídica dele vai ser afetada de toda forma? Sim. Se ele não entrar no processo, a esfera jurídica dele será, sem sombra de dúvidas, afetada. Por quê? nessa hipótese que nós estamos dando, nesse exemplo que nós estamos dando do despejo, o autor e o réu vão discutir o despejo, se o réu locatário for despejado, sublocatário também o será. Então, ele será afetado. Mas ele é obrigado a entrar no processo? Não. Se ele não quiser entrar no processo, ele não entra e nada vai acontecer. E isso, na verdade, leva a uma outra questão interessante, de se discutir, que é a seguinte, se ele quiser, se o assistente, se esse terceiro que tem natureza de assistente simples, quiser entrar no processo, o que ele tem que fazer? Quais são os requisitos que ele tem que cumprir? Simples. Ele faz o pedido nos autos, ele faz o pedido nos autos e demonstra que tem interesse jurídico naquele processo. Se ele tiver interesse jurídico, ele será admitido como assistente simples. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui nessa discussão que a gente está tendo para responder uma outra pergunta de você, telespectador imaginário, que não perguntou, mas eu vou te responder. Eu sei que você está pensando isso. A pergunta que você está fazendo na sua cabeça é, tá bom, você está me contando do assistente simples. Mas qual é a diferença entre esse assistente simples e o assistente litros consorcial, que eu vou falar no próximo programa para vocês? E eu vou explicar desde logo. Os dois, tanto assistente simples como assistente litros consorcial, querem que uma das partes ganhe a demanda. Ele está torcendo para que uma das duas partes, autor ou réu, vença essa demanda. Ok? A diferença é que na assistência simples, o terceiro, esse assistente, ele não é titular da relação jurídica. Ele não é titular da relação jurídica discutida. Vou voltar no nosso exemplo do despejo, que é um exemplo simples. Dono do imóvel está despejando locatário. Qual é a relação jurídica discutida? O contrato de aluguel. o contrato de locação que essas pessoas têm uma com a outra. O sublocatário, esse terceiro, ele não tem uma relação direta. Ele não tem. Ele não é titular, ele não é dono dessa relação. Ele é dono de uma relação reflexa. Ele é dono de uma relação interligada. Essa relação do contrato de sublocação não é a relação principal discutida no processo. Por outro lado, vocês vão ver, e eu vou explicar especificamente e com exemplos, que na assistência lites consorcial, o terceiro, ele é dono. Ele é parte daquela relação discutida no processo. A gente vai entender melhor isso com o segundo exemplo. Agora, eu vou explicar para vocês por que eu respondi isso agora. E essa resposta, ela tem relação com os poderes do assistente simples. Por quê? E a pergunta que, a primeira pergunta da aula de hoje foi, o terceiro que entra no processo vira parte? Essa foi a pergunta, ok? O caso do assistente simples, ele não vira parte. O assistente simples não vira parte no processo. Por que o assistente simples não vira parte no processo? Porque ele não é, e a resposta é exatamente o que eu acabei de explicar com relação à assistência simples. Ele não é titular da relação. Ele não tem pedido a fazer, ele não pode defender diretamente aquela relação porque ele não é dono dela. Ele só está sendo afetado de forma reflexa. Ele está sendo afetado por uma relação que está interligada, uma relação jurídica interligada, mas não é aquela relação titular discutida no processo. Só para a gente relembrar, só para a gente relembrar, a relação titular em uma ação de despejo é a relação entre o proprietário do imóvel e a pessoa que alugou o imóvel. Essa é a relação. Qual é o link? O contrato de locação. Essa é a principal. Perfeito? Qual é a relação interligada? É a relação entre a pessoa que alugou o imóvel e o sublocatário. É o contrato de sublocação. Observem que na ação de despejo é ajuizado pelo proprietário não é o contrato de sublocação que está sendo discutido. Não é. O que está sendo discutido no processo é o contrato de locação. Como o assistente simples, esse terceiro, esse indivíduo, nosso exemplo aqui, o sublocatário, não é dono dessa relação jurídica, ele não pode entrar como parte. Ele não é réu. Ele não é réu porque ele nem assinou aquele contrato de locação. Ele é o que então? Se o assistente simples não é parte, não vira parte, o que que vira o assistente simples? Respondo a vocês, o assistente simples nada mais é que um mero assistente da parte que ele quer que vença. Ele vai ajudar a parte que ele quer que vença a ganhar. Ele vai ajudar a parte que ele quer que vença a vencer aquela demanda. De que maneira que ele pode fazer essa ajuda? De que maneira que ele pode ajudar? Bom, ele pode fazer várias coisas. Ele pode apresentar alegações, ele pode dizer que não, na verdade foi pago sim no aluguel, está aqui o comprovante. O que ele puder fazer para ajudar a parte que ele quer que vença, ele pode fazer. No caso, nesse nosso exemplo da ação de despejo, ele vai ajudar quem? Ele vai ajudar o réu, ele vai ajudar o locatário, esse indivíduo que está sendo despejado, mas na verdade, porque o próprio sublocatário é o indivíduo que vai ser despejado em verdade, por isso ele está ajudando. Então, esses poderes que o assistente tem, são poderes limitados. Ele não pode fazer tudo que uma parte faria de forma ilimitada. Ele tem algumas limitações, por que ele tem essas limitações? Porque ele não vira parte, perfeito? Ele não vira parte, isso é uma pergunta também muito comum em concurso público, muito comum. O assistente simples não é parte do processo, mero assistente. Então, ele vai ajudar a outra parte, ou a parte que ele gostaria que vença, a vencer no processo. Ele vai ajudar a parte a vencer no processo. Essa é a posição do assistente no processo, uma posição de assistência. Ele não vira parte, ele é simplesmente assistente de uma das partes. Ok? E eu vou parar aqui agora para fazer o seguinte comentário com relação a código de processo civil novo. Professor Leandro, o que mudou? Assistir a aula do professor Renato Montanz está parecido com o que você está falando. Concordo. E, aliás, talvez a aula dele seja melhor ainda. excepcional, professor. De novo, assistam a aula do professor Renato Montanz, hein? Ele é muito bom. Pessoal, a assistência não mudou tanto assim. Ok? A assistência, ela se tornou, agora de forma nominal, uma hipótese de intervenção de terceiros. Certo? Ela teve essa divisão entre assistência simples e assistência lítico-consorcial. agora feita de forma mais clara, mas o funcionamento geral da assistência simples e da assistência lítico-consorcial e da assistência como um todo, como era no código de 73, continua parecido. O professor Leandro já sabia assistência. Ótimo, excelente. Então, você praticamente sabe tudo de assistência no novo código de processo civil também. Vamos passar agora, então, para a última pergunta da aula de hoje. Vamos ver qual é a última pergunta da aula de hoje, ainda no nosso tema de assistência simples, que é um subtema da assistência, uma das hipóteses, um dos tipos de intervenção de terceiros. Vamos lá. O assistente simples pode praticar ato processual contra a vontade do assistido? Essa é uma pergunta interessante, eu estava falando agora há pouco coisas similares, né? Nós dissemos que o assistente simples, ele não vira parte, então ele não pode fazer tudo que ele quiser, ele vai ajudar a parte que ele quer que vença a vencer, é isso que ele vai fazer. E a pergunta foi, ele pode fazer uma, praticar um ato contra a vontade do assistido? Só para explicar, tá gente, assistido é a pessoa que está sendo ajudada pelo assistente. Ele pode fazer isso? A resposta é não, não, ele não tem poderes para praticar um ato contra a vontade do assistido. e percebam que ele não tem poderes porque ele não é parte, ele não é parte. Então, se o assistido quiser reconhecer a procedência do pedido, falar, não paguei mesmo, é isso aí, pode me despejar, se o réu quiser falar isso, ele pode falar isso. Se ele quiser pedir que o assistente não pratique um ato ou se ele estiver praticando atos contrários à vontade do assistido, então esses atos não serão considerados. Então, observem bem, o assistente está limitado, ele está limitado à vontade do assistido. Em regra, normalmente, o assistido ele quer ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda. Se tiver alguém querendo me ajudar aqui, ótimo, talvez você vai até pagar o advogado, maravilha. Mas, se por algum motivo houver conflito entre a vontade do assistente e a vontade do assistido, então a resposta para a pergunta é não, o assistente não pode praticar atos contra a vontade do assistido. Senhores, então, essas são em linhas gerais os pontos que eu gostaria de falar e eu queria ler, na verdade, aqui, uma última diferença, tá, com relação à assistência do novo Código de Processo Civil, nosso atual, para o Código de 73. é uma diferença pequena, mas que, se eu fosse apostar, eu diria que vai cair em algumas provas, porque foi uma mudança relacionada ao Código de Processo Civil novo, mudou, tá, e eu vou ler aqui para vocês. no artigo 121, parágrafo único, artigo 121, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Sendo revel ou de qualquer modo omisso ou assistido, o que quer dizer isso no nosso exemplo? No nosso exemplo, isso quer dizer que o réu não apareceu, revel é quando você não apresenta sua defesa, você não apresenta sua contestação, tá, isso é revelia. Ou omisso, ele não apresentou uma petição, ele não fez uma manifestação que ele poderia ter feito. Nessa hipótese, o assistente, no nosso exemplo, o assistente é quem? O assistente, no nosso exemplo, é o sublocatário interessado na demanda. Será considerado seu substituto processual. Essa é uma diferença que tem entre assistência no novo código de processo civil e assistência no código antigo. O que dizia o código de processo civil de 73? O código de processo civil de 73 dizia que, nessa mesma hipótese, em que o assistido fosse revel ou omisso, então, o assistente seria o seu gestor de negócios. Gestor de negócios. O que é o gestor de negócios? Gestor de negócios é uma figura que está no artigo 861 do código civil. 861 do código civil, hein? Não é do código de processo civil. Gestor de negócios é uma figura que está no artigo 861 do código civil. É uma hipótese em que uma pessoa pode gerir os negócios da outra, ok? Então, no código de processo civil de 73, se, por algum acaso, o assistido fosse omisso, então, se considerava o assistente simples, nós estamos falando de assistência simples, hein? Se considerava o assistente simples como o seu gestor de negócios, como se ele estivesse gerindo os negócios do assistido. Não é mais o caso no novo código de processo civil, nosso código atual, o que diz hoje o nosso código. Hoje, o nosso código diz que, se for revel ou omisso de qualquer forma assistido, então, o assistente será o seu substituto processual. Como que funciona esse negócio de substituição processual? E de que maneira que ele é um substituto processual? Eu explico a vocês. A substituição processual acontece por quê? Se o assistido, por exemplo, não apresentar a contestação, então, o assistente, ele pode apresentar a contestação no seu lugar, como se estivesse defendendo um direito alheio. Mas por quê? Porque ele tem um interesse próprio. Ele tem um interesse próprio. Novamente, ele vai ser substituto processual porque ele vai atuar dentro do processo civil como se fosse aquela pessoa substituindo ela. Ele pode apresentar essa contestação, ele pode defender, pode substituir para todos os efeitos, defender os interesses daquele assistido que não apareceu, que é revel ou omisso. Agora, deixa eu relembrar uma coisa com vocês, hein? Vou relembrar uma coisa. essa assistência, essa atuação do assistente, ela só pode acontecer dessa maneira quando o assistido é revel ou omisso. Por quê? Se o assistido estiver no processo e aparecer no processo e falar assim dentro do processo, o que ele quiser, mas, por exemplo, ele assume que não pagou, então, nesse caso, o assistente não vai ser um substituto processual nesse sentido, porque ele não pode ir contra a vontade do assistido e apresentar uma defesa, se não é isso que o assistido quer. Perfeito? Então, essa é mais uma diferença da assistência no novo Código de Processo Civil. O assistente, na hipótese de revelia ou omissão do assistido, não é considerado mais gestor de negócios. Ele é considerado substituto processual. Professor Leandro, você concorda com essas mudanças? Eu acho que as mudanças foram pequenas e sua perspectiva técnica foram positivas. Todas fizeram sentido e eu acho que para você que está estudando e está querendo saber o que vai cair na prova, qual foi a mudança que vai cair na prova, eu diria que essa mudança gestor de negócios substituto processual é uma boa aposta. Outra pergunta que pode cair em uma prova e você pode estar se perguntando é se a assistência agora está no rol, está dentro do capítulo de intervenção de terceiros e a resposta é sim. Hoje, a assistência já era considerada uma intervenção de terceiros, sempre foi, mas, sob a perspectiva de organização da lei do Código de Processo Civil, ela não estava dentro daquele capítulo. Ela não estava dentro daquele capítulo de intervenção de terceiros, agora não, agora a intervenção de terceiros está dentro do capítulo. Então, esses são os dois pontos que são as principais diferenças que eu acho que você deveria considerar como pontos possíveis de serem discutidos em provas na sua universidade, no concurso público ou até para você conhecer você mesmo, saber mais do que está acontecendo no mundo jurídico e quais são essas novidades do Código de Processo Civil. Ok? Pessoal, então, eu terminei agora esse primeiro assunto, introdução e assistência simples. Eu queria fazer aqui um resuminho final rápido sobre os principais pontos que a gente falou. Pode ser? Resumo final, principais pontos. Quem estiver no YouTube pulou direto para aqui, só tinha tempo disso, de ver o resumo final. Vamos lá então, vou te ajudar aqui com o resumo final. Pessoal, primeira dica, terceiro, quem é o terceiro? É aquele que não é parte. Terceiro é aquele que não é parte. Quando que há intervenção de terceiros? Quando o terceiro tem um interesse jurídico, entra no processo, tá? E não cria novo processo. Últimos dois pontos do nosso resumo final. E eu vou falar agora sobre assistência. Assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. E assistência simples, ela se diferencia da assistência de disconsorcial, que nós vamos falar na próxima aula, hein? Ela se diferencia porque na assistência simples, o assistente, ele não é titular da relação jurídica discutida no processo. Já na assistência de disconsorcial, ele é titular, e nós vamos explicar isso na próxima aula. E eu vou falar para vocês uma última coisa antes de fechar. Pessoal, entendam bem o exemplo. Para quem ficou confuso, vou só esclarecer, tá bom? Contrato de aluguel, contrato de locação, esse foi o nosso exemplo. Exemplo de assistente. Uma pessoa aluga um imóvel para outra. Esta pessoa que alugou o imóvel e normalmente moraria nele, decide sublocar para um terceiro. Esta é uma hipótese de assistência simples, processual, se houver uma ação de despejo, porque esse sublocatário não é parte da relação discutida no processo. Ok? Tá entendido? Pessoal, então, muito obrigado por terem assistido. Nós vamos continuar o nosso assunto de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil, o nosso código atual, falando sobre todas essas diferenças, o que tem de novidade, começando com assistência lides consorcial na próxima aula. Até mais! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site da TV Justiça que aparece aí na sua tela. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri